Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou Ricardo Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje dia 24 de dezembro de 2022. É galera, demorou, mas chegou o Natal, né? É, tô indo trabalhar mais uma vez, como você sabe, dia 24 de dezembro. Não tô indo trabalhar na empresa que eu estou, tô indo trabalhar pra outro cara hoje. Porque a empresa que eu tô, né, trabalhou até ontem. E os caras já pegou férias, então, pra mim não perder o dia de hoje, que é sexta-feira. Tô indo trabalhar com um colega meu, fazer um biquinho pra ele. Ó o tempo como é que tá hoje, galera, de novo. Igual o vídeo anterior que eu fiz, que foi ontem. Tô gravando o vídeo no mesmo, na mesma semana, um dia depois. E ó a chuvinha que tá. Ó o tempo de Madrid hoje, galera. Ó o Cala de Henares. Ó o céuzão aí, ó. Tá igualzinho o céu de ontem, hein? Tudo fechado, ó. Vai pra cá. Oito horas da manhã agora. Hoje eu entro às nove. Tô indo pegar o carro ali, que deixei um pouquinho longe. Galera, e hoje é o seguinte. Hoje vamos bater um papo sobre imigrante e sobre Natal, galera. Por quê? Porque dia 24, 25 chegou a época... Na minha opinião, chegou a pior época para o imigrante sentir saudade da família, saudade do Brasil. É, galera. Nessa época agora, meio de dezembro, finalzinho de dezembro, que tem Natal e Ano Novo, na minha opinião, é a pior época para o imigrante sentir saudade da família. Porque essa época, galera... Claro, tem várias outras épocas comemorativas, como dia dos pais, dia das mães. São épocas que os imigrantes sentem muita falta da família. Mas Natal e Ano Novo, para mim, é complicado, na minha opinião, né? É onde a pessoa mais sente falta. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui na Espanha, ou que estão em outro país, fora do seu país, que estão sozinhos, né, galera? Nessa época. As pessoas se sentem muito sozinhas, quem migrou sozinhas, e os parentes ficam tudo longe. Olha a mercadoneia que a gente compra. Galera, voltamos aqui agora, já de dentro do carro. Como eu estava falando para vocês, galera, agora o imigrante chora e a mãe não vê, hein? Porque agora essas datas festivas, né, galera? Natal, Ano Novo. É uma data muito importante aí no Brasil, né? No mundo inteiro, né? Mas no Brasil, né, faz festa, festeja a família toda, né? E a pessoa que está aqui sozinha é meio complicada. Porque a pessoa fica pensando lá no Brasil, ah, o pessoal está festando, eu estou aqui dentro de um apartamento e tal. Eu, graças a Deus, galera, tenho que agradecer a Deus, porque eu consegui vir junto com a minha família, né? Família que eu falo assim, meus filhos e minha esposa, né? Minha mãe e meu pai estão no Brasil, meus irmãos. Tem meu irmão aqui também, que a gente vai passar o Natal junto. Então, não estou sozinho, né? Claro, sozinho ninguém está, porque tem Deus que está sempre junto com a gente. Mas se tem um familiar ali do lado, é muito bom se fazer festa de final de ano. Muito bom. Nossa, esse chute de suporte está tremendo bastante, galera. Só que é aquilo, galera. Quem está sozinho aqui, não pode se desesperar, né? Querer voltar para o Brasil, porque é uma data comemorativa, mas passa, né, galera? Hoje é dia 24, amanhã é dia 25, depois é dia 26, já é dia normal, trabalhar normal. Então, galera, quem está aqui sozinho é meio complicado essas datas. Tem que ter psicológico muito bom para aguentar a barra sozinho aqui, hein? Então, galera, é isso aí. Nesses momentos que a gente testa nosso psicológico, né? Não estou falando por mim, galera. Estou falando pelas pessoas que estão sozinhas, né? Claro, eu também sinto falta do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Mas como eu já tenho bastante pessoas aqui no meu redor, né? Meus familiares, meus filhos, minha esposa, meu irmão, tem bastante gente aqui. E agora chegou também uns parentes nossos aqui, Então, a família aqui está crescendo, galera. Daqui a pouco está cheio de família nosso aqui. Então, galera, é isso aí. Passando para desejar um Feliz Natal para vocês. Não sei se eu vou voltar aqui ainda mais esse ano. Aqui com os vídeos do canal. Talvez eu gravo o nosso Natal para vocês. Talvez não. Vamos ver. Se me der coragem, eu gravo a nossa jantinha. Hoje eu vou lá por causa do meu irmão. Vamos jantar lá em Ocanha, galera. Vamos jantar lá em Ocanha. Vou posar lá, porque amanhã vai fazer um churrasquinho, né? A gente sempre faz a ceia, né? Hoje é dia 24. Faz a ceia. Faz a nossa janta, né? E no domingo faz um churrasquinho na hora do almoço. Se der, eu vou gravar para vocês. Vou mostrar o presente que eu comprei para as crianças. Tá difícil a vida aqui? Tá difícil. Mas tem que comprar o presente para os filhos. Não tem jeito. Né? Então, graças a Deus, eu consegui comprar um presente para os meus filhos. O presente que eu estava querendo também. Que eu vou provar também esse presente. Vou matar a minha vontade. E é isso aí, galera. Acompanha nossos vídeos. Deixa aquele like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Vou pegar a carreteira agora. Rumo a Alcalá de Enaz. Galera, trabalhei hoje. Consegui ganhar minha diarinha de boa. E é isso aí, galera. Vai se preparando aí. Daqui uns dias é vocês que vai estar aqui, ó. Andando, dirigindo aqui nas ruas de Madri, hein? Só alegria. Galera, um abraço. Um beijo no seu coração. Se cuida. Boa festa para vocês. Fica na paz, galera. Um abraço. Fui. Vou deixar vocês aí com a imagem aí das carreteiras até um certo ponto aí. Depois eu desligo, beleza? Vou colocar uma musiquinha para vocês ir curtindo aí a vista das carreteiras. Para vocês verem os carros que tem aqui. E assim vocês vão pegando intimidade aqui com as ruas. Vai ficar um pouco tremido, porque eu já expliquei para vocês. Estou com suporte provisório aqui. Mas é isso aí, galera. Fiquem com as imagens aí de Madri. E aí 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 Obrigado.